Olá amigos, está na Câmara dos Deputados desde 2004 um projeto que pretende reorganizar o Judiciário no Distrito Federal. O projeto de lei 3.248. Como representa vários avanços para os servidores e para a Justiça, em si o Sindijus não tem poupado esforços para aprovar essa matéria. Eu sou o Waldir Borges e você está na TV Sindijus. Uma reunião feita no dia 24 de abril no auditório do Superior Tribunal de Justiça reuniu servidores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e concursados aprovados no último concurso do Tribunal, cujas nomeações dependem da aprovação desse projeto. Na reunião, foram esclarecidos os trabalhos feitos pelo Sindijus no sentido de agilizar essa aprovação e discutindo uma agenda de mobilização. A TV Sindijus conversa agora com André Carvalho, assessor de relações institucionais do Tribunal de Justiça. O Tribunal está empenhado em aprovar esse projeto? Sim, o presidente do Tribunal está pessoalmente conduzindo as negociações com o Congresso, com os parlamentares, com o governo federal. Ele chamou para si essa responsabilidade e espera, num tempo mais breve possível, aprovar esse projeto. E o que esse projeto representa para os atuais servidores do Tribunal de Justiça? Representa um alívio. Um alívio porque os servidores estão trabalhando dentro da sua capacidade máxima. Uma vara, em regra, era para ter dez funcionários. Estamos trabalhando com os funcionários, quatro funcionários e o resto estagiário. Então é um pleito que vem atender os anseios do sindicalizado, dos nossos servidores e de toda a casa. Isso eu tenho certeza que os funcionários aguardam, ansiosos os companheiros, para o dia a dia. Roberto Policarpo, o que o Sindijus tem feito para aprovação desse projeto de lei? Desde o envio desse projeto, o sindicato tem trabalhado em todos os momentos pela sua aprovação. A gente teve várias comissões, tivemos no Senado, depois retornando agora para a Câmara. E agora nós entendemos que é fundamental um processo maior de pressão e de negociação para que o projeto seja aprovado nos próximos dias. Com isso nós temos feito contato com o Executivo, com o Ministério do Planejamento, na Casa Civil. Temos feito contato com os parlamentares, com as lideranças. E estamos chamando os concursados e os servidores do TJ para que a gente possa estabelecer um processo forte de pressão dentro do Congresso Nacional para que o projeto seja aprovado imediatamente. Fique atento à nossa agenda de mobilização. Teremos uma carta eletrônica em nosso site www.sindijusdf.org.br dirigido aos deputados, pressionando pela aprovação do projeto de lei 3.248 de 2004. Convoque seus colegas de serviço, seus parentes, seus vizinhos e envie o maior número de cartas possível. Além disso, nos dias 29 de abril e 6 e 7 de maio, estaremos no corredor das comissões do anexo 2 da Câmara dos Deputados entregando cartas que pedem a aprovação imediata desse projeto. Participe! Até o próximo programa!